Olá pessoal no vídeo de hoje vamos escolher o presente correto para cada personagem da Turma da Mônica. Só fãs de verdade vão conseguir acertar todos. Antes de começar deixa o like e já se inscreva no canal. Cebolinha prefere ir assistir ao jogo do Flamengo ou do Palmeiras? É claro que é o jogo do Palmeiras. Chico Bento prefere ler muitos livros ou dormir na rede? Dormir na rede, com certeza. A Marina prefere jogar bola ou pintar? Com certeza é pintar, porque ela é a artista da turma. A Magali prefere ganhar uma melancia ou uma banana? Acho que ela gostaria de ganhar as duas frutas, mas como tem que escolher ela escolheria a melancia. A Mônica prefere ganhar o Sansão ou uma pizza? Claro que seria o Sansão. O Franjinha prefere brincar de carrinho ou fazer experiências no laboratório? Nosso cientista escolheria as experiências no laboratório. Cascão prefere um guarda-chuva ou um aquário? Como ele não gosta de água, é claro que escolheria o guarda-chuva. A Denise prefere escutar uma fofoca ou tomar um sorvete? Sem dúvidas ela escolheria escutar uma fofoca, principalmente se for da turminha. Conseguiram dar o presente correto para cada um dos personagens? Me conta aí nos comentários qual foi o melhor presente escolhido. Até o próximo vídeo! Tchau!